Graça e Pai da Pássaro de Cristo, primeiramente eu gostaria de agradecer ao hino fundo musical Vem Já Pecador da Arpa Cristã, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho para receber as missões diárias no canal no Youtube, professor psíquico do grupo Carlos Alves, a nossa missão de hoje fica em glória a Deus, aleluia, 1 Coríntios capítulo 4 versículo 20 que diz, aleluia, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, aleluia, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, assim sendo, os membros desse reino precisam ter mais do que palavras e mensagens, deve manifestar também o poder do Espírito Santo, no Novo Testamento, esse poder, consiste na capacidade espiritual de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e de levá-la à salvação e de operar milagres, glória a Deus, aleluia, então que nesse dia você vem já nessa palavra, que o Senhor, aleluia, ele tem prazer que cada um venhamos receber a coroa da vida e para isso precisamos repender nossos pecados, buscar mais a sua face, mensagem a sua palavra de dia e de noite, aleluia, que aja cura na sua casa, libertação, transformação e renovação e arrependa seus pecados, busque a face de Deus enquanto há tempo, que o fim está próximo, que o Senhor vai te abençoar nesse dia abundantemente, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia.